Olá, crianças! Sou a professora Sueleide Severo. Convido vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Todo mundo preparado? Então, senta aí no sofá, pega aquele caderninho porque vai ter atividades, o lápis com a ponta bem afiada e vamos fazer uma leitura em voz alta. Sabia que é importante fazer leitura em voz alta? É porque nós precisamos ouvir a nossa voz. Olha que interessante! E também precisamos fazer leitura de palavras que a gente não conhece. E cada vez que a gente lê, mais a gente aprende novas palavras. Então, prepara a garganta! Todo mundo preparado? Vamos juntos fazer uma interpretação de texto. Vamos lá? Onde guardam tantas coisas? Onde fica esse lugar? Hum, alguém já viu essas fileirinhas de formiga na vida? Hum, você que mora aí na zona rural, não é isso? Isso é comum a gente ver esses caminhos lindos de formiga com a parte em cima toda verdinha, cheia de folhas picadas, não é isso? Carregando aquele peso, levando para a casinha dela. Agora, como é mesmo o título desse texto? Hum, alguém entendeu aí direitinho? Olha aí, onde fica esse lugar? Conforme o texto, será que dá para saber onde é que fica esse lugar? Hum? Então, olha só. Alguém está olhando esse lugar. Quem será que está olhando esse lugar? Que está observando essas formiguinhas? Hã? Será que essas formiguinhas estão levando para... Essas comidas estão levando para uma pedra? Vamos pensar, né? Porque aqui a gente estamos querendo descobrir que lugar é esse. Vocês aí já sabem? Já descobriram? Muito bem! Então, vamos juntos responder algumas perguntinhas relacionadas ao texto para a gente poder compreender. Não é isso? Que lugar é esse que a menina quer saber? Que lugar é esse mesmo? Uma casa na cidade? Um sítio na floresta? Um formigueiro no jardim? Hum? Você aí descobriu que lugar é esse? Que a menina quer saber... Será que é a casa? Será que é um sítio assim bem grande? Que os sítios são grandes, né? Ou será que é só um formigueirozinho lá no jardim? Hã? Por que será que elas fizeram o formigueiro, a casinha dela no jardim? Eu acho que é por causa da beleza e do cheiro. Pois é. Então, resposta certa, letra C. Um formigueiro no jardim. Tanto é que ela está sentada lá, ó, observando o caminho até chegar lá. Não é isso? Então, vamos para outra atividade. Quem fica parada sentada no jardim? Hum? Quem será que está lá sentadinha assim, observando o caminho das formigas? Formiga vai para lá, formiga vai para cá, formiga vai, formiga vem, carrega peso, carrega folhinha pequena, carrega pedaços grandes. E diz, mas tem alguém observando. Quem é? Vamos ver? As opções, né? Letra A. Um jovem sonhador. Uma menina curiosa. Um menino observador. Quem? 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 Muito bem. Você que disse que era uma menina curiosa. Olha, ela é curiosa, quer saber a casinha das formigas, porque ela vê as formigas trabalhando tanto para lá e para cá, para lá e para cá o dia todo, né? Principalmente quando o sol está quentinho, porque quando chega na chuva ela já quer ter a comidinha dela guardada. Então, parabéns para você que disse uma menina curiosa. A letra B. Vamos à próxima. O que as formigas carregam? O que será que elas carregam? Vamos pensar um pouco. O que será que elas carregam segurando assim na cabecinha em cima? Vamos lá. Frutas grandes e verdes. Bichinhos mortos e pedaços de folhas. Flores secas e cheirosas. O que é que ela leva, hein? Na cabeça. Esse peso, hein? O dia todinho carregando esses pesos para lá e para cá. Elas são pequenas, mas elas são valentes. Elas carregam a própria comida. Elas procuram comida assim, bem distante. E para não perder o caminho, vai... Um atrás da outra. Não é interessante a vida das formigas? Então, vamos lá. Acertou? Olha. Observa também. Eu já coloquei até para vocês fazerem uma cola. Lá de lado tem uma imagem. Observando a imagem, é fácil a gente descobrir. Letra B. Bichinhos mortos e pedaços de folhas. As folhas geralmente são grandes, né? Então, elas cortam e cada uma leva um pedacinho. O importante é elas levarem comidas para casa e abastecer o estoque para não faltar. Eita, que formiga interessante. Vamos lá. O que a menina fica pensando lá no jardim, ó? Vamos pensar junto com ela. Lá no jardim ela fica pensando. O que será que ela fica pensando? Na coragem das formigas que andam muito, na quantidade das coisas que as formigas carregam, onde as formigas guardam tantas comidas. E agora, hein? As formigas são corajosas, não é isso? As formigas também carregam muitas coisas, não é assim? Muitas coisas. Olha, que peso, que peso, que peso. Mas elas carregam. Mas o que é que a menina realmente fica pensando? Isso mesmo, letra C. Parabéns para você que falou letra C. Onde as formigas guardam tantas comidas. Ela quer saber a casa das formigas. O lugar onde as formigas vai guardando, vai guardando toda comida que encontra, não é isso? Então, parabéns para você, palmas. Palmas, porque acertaram a letra C. Agora, vamos classificar a palavra formiga. Olha só. Vamos lá. Palavra formiga. Toda palavra nós sabemos que ela é composta de vogais, consoantes e elas também têm um número de sílabas, uma quantidade de sílabas, uma quantidade de palavras, não é isso? Na nossa palavra formiga, vamos ver aqui? Palavra formiga, vogais. São três. A letra O, a letra I e a letra A. Consoantes, temos quatro. F, R, M, G. E o número de letras, somando as vogais e as consoantes, nós temos sete letrinhas, certo? Vamos ver agora aqui. Represente o texto através de desenho. Aproveite aí esse texto tão lindo e faz aquele desenho maravilhoso lá no seu caderno e leva para a escola e mostra para os coleguinhas e a professora passar o visto, tá bom? Capricha, pinta bem pintado, tá bom? E agora de olho na nossa atividade. Vamos fazer? Você, ó, procure um formigueiro perto da sua comunidade, casa ou escola, fica observando as ações das formiguinhas e depois faça um relato da sua observação. Esse relato pode ser oral. Assim, você observa, chega lá na escola e diz assim, professora, eu fiquei observando como é que as formiguinhas se comportam quando elas estão trabalhando, carregando as comidinhas delas. Ou mesmo, ou se ela não estiver carregando comida, mas elas estão lá. Você observa quais aquelas que caminham muito, tem umas que ficam paradas. Existe uma organização. Então, observa aí e descobre, tá bom? Quem quiser escrever, escreve. Porque quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende novas palavras e também escrever palavras é bom, né? Porque a gente, ó, conhece outras coisas. E agora, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero e eu acredito que vocês tenham gostado e que estão, assim, ansiosos para a próxima aula. Beijo pra vocês. Tchau. Obrigada. Tchau.